A Snow Parade está de volta à nossa cidade e como não podia deixar de ser, a TV Caldas veio ver o que as instituições e escolas do nosso concerto prepararam para este ano. Venha daí! O projeto Ponte e Ajuda da Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha organiza, mais uma vez, a exposição Snow Parade na nossa cidade. A mostra, que conta já com a sua terceira edição, é dedicada este ano às aves de Natal e os participantes não pouparam na imaginação. No final, haverá um vencedor, votado pela população do Conselho, que visita a exposição. Este ano temos, a temática mudou, nos dois últimos anos têm sido bonecos de neve. Este ano mudámos a temática para árvores de Natal, portanto foi dada a cada escola ou instituição uma estrutura igual para todas, uma estrutura de arame e de madeira, que cada uma decorou o seu gosto, com materiais recicláveis, enfim, o material era livre, portanto puderam usar qualquer tipo de material. É uma iniciativa que cada vez tem atraído mais gente aqui à rua, porque os alunos das escolas vêm mostrar o trabalho que fizeram aos pais e as próprias instituições conseguem divulgar os trabalhos. Portanto, acho que é bastante interessante e enriquece aqui a Rua das Montras, que é talvez das artérias mais movimentadas da cidade. Quantas instituições estão representadas este ano? Portanto, este ano temos 21 instituições representadas, entre escolas, centros de formação e instituições de solidariedade social. O alunos que faço este ano do Senhor Pareido, este ano com a característica de serem árvores de Natal, nos outros anos costumam ser bonecos de neve, tenho a impressão que houve, em minha opinião, uma evolução muito positiva e um salto em qualidade muito melhor do que tem havido nos outros anos. Vai ser muito difícil a escolha. Penso que para quem tem que votar, e eu também quero votar, mas não me decidi, nesta primeira volta que aqui dei não me decidi, acho que está muito bom, está muito bom. Acha que estas iniciativas ajudam a promover a cidade e o comércio e tudo à sua volta? Sem dúvida nenhuma que sim. O nosso comércio é um comércio tradicional, é um comércio que tem fama, tem nome, comércio das Caldas, e este tipo de atividades que se fazem aqui assim de rua, puxam as pessoas a vir aqui assim, ver e portanto tudo isso traz animação e portanto quando há animação as pessoas sentem-se atraídas, sentem-se atraídas e também têm tendência para entrar nas lojas. Então se caem umas pingas, como agora está a acontecer, as pessoas têm mais tendência para entrar nas lojas e a comprarem se calhar alguma coisa que lhes interesse, o que é importante porque o comércio caldense precisa realmente da ajuda dos caldenses. Doutor, qual é para si a importância destas iniciativas? Isto é muito importante por dois motivos. Em primeiro lugar, porque envolve um conjunto de instituições que desenvolvem, dão mostras da sua prática, da sua atividade e dão contributo para a animação de Natal, assim de uma forma voluntária e solidária entre as várias instituições, quer escolas, quer instituições de sociedade social, temos uma decoração da zona mais central da cidade, que torna a cidade mais atrativa e pode ajudar que as pessoas aqui estejam com mais alegria e com mais satisfação e possam fazer mais algum consumo, o que é importante para o nosso comércio. E portanto é muito bom esta iniciativa e o ponto de ajuda e a Santa Casa da Misericórdia estão de parabéns por promoverem esta iniciativa, que é o segundo ano. O ano passado foi com bonecos de neve, este ano é com árvores de Natal, estão muito bonitas. E as escolas e as instituições também estão de parabéns porque aderiram e fizeram bastante trabalhos. Já escolheu a sua árvore preferida? Ah sim, está aqui em Coradinho. Mas não pode revelar. Aqui, está aqui. Obrigado. Já alguma vez tinham visitado alguma edição da Snow Parade? Não, ainda não. Foi a primeira vez. E estão a gostar? Sim, têm elas muito bonitas. Acha que são eventos importantes para dinamizar a nossa cidade? Sim, acho que sim. Acho que sim, vão fazer mais eventos assim. Porque ajuda a reconhecer o trabalho das crianças e acho que está muito bonito. Agora, por acaso, vim e entrei na rua e comecei a ver e acho que está muito interessante e daí estar detalhadamente a tentar ver cada uma e a quem pertence. Muito interessante. O que achas destas iniciativas para a cidade? Ah, acho extremamente importante para a cidade e para os alunos, para todos os envolvidos, porque é uma forma de mostrar a criatividade e a reutilização de materiais. Acho que é interessante e estão todos de parabéns. Acho que sim. O ano passado foram os vencedores. O que esperam para este ano? Um bom resultado, que as pessoas apreciem e que isto seja uma forma de as pessoas se alegrarem, de terem horizontes, de serem criativos. É um projeto muito apreciado pelos alunos? É. Nos dias 16, 17 e 18 de dezembro, poderá percorrer a famosa Rua das Montras, bem no centro da nossa cidade, e ver os trabalhos apresentados. Acredito que vale a pena e não se irá arrepender. Passo por cá. Passo por cá. Passo por cá. Passo por cá.